Olá dorameiras de plantão, no vídeo de hoje falaremos de doramas com romance de mentira. Quem não gosta de assistir duas pessoas totalmente diferentes que começam a conviver com inícios bem contubados e cheio de farpas e com o tempo a relação vai se transformando no mais doce amor? Eu sou apaixonado por esse tipo de dorama, mesmo sendo um clichê, eu assisto vários. Neste vídeo eu separei doramas com romance de mentira, para vocês que também gostam deste tema. Eles estão sem ordem específica, espero ajudá-los a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em dorama assim como eu, já deixa seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1 – Seja meu namorado O protagonista é um garoto comum que tem uma queda pela garota mais popular da escola. Ela já assinou o contrato com uma empresa de talentos e treina para ser uma integrante de um grupo de K-pop feminino. O protagonista estuda no mesmo colégio, ele é um garoto tímido e acredita não ter a menor chance com sua amada. Certo dia, a garota propõe que eles comecem um relacionamento falso devido a sua carreira. Mas, na medida em que fingem um relacionamento, ela vai conhecendo os encantos do protagonista e começa a gostar dele. Número 2 – Amor em contrato A protagonista é contratada para interpretar a esposa de seus clientes. E assim, ela se transforma no tipo de mulher que eles precisam. Mas, seus relacionamentos são puramente profissional. Uns clientes a contratam por pouco tempo e outros por anos. Hiju é um de seus clientes que já tem um contrato com ela há 5 anos. E eles se encontram 3 vezes por semana. Mas, apesar deste tempo todo, ele permanece misterioso. Ela é muito profissional e não se intromete além do que é contratada. Hiju é um de seus clientes. Ele é um ator popular e eles se encontram em horários alternados. Mesmo que sinta-se satisfeita por ajudar seus clientes, ela já está cansada de seu estilo de vida atual. E planeja começar uma nova vida no Canadá com seu ex-marido gay, que na verdade é seu melhor amigo. O protagonista é um famoso apresentador de televisão que sofre de hipertinesia. Uma condição que o faz lembrar de todos os momentos de sua vida. Embora sua habilidade de se lembrar de tudo seja admirada por muitos, o impede de esquecer traumas do passado e seguir em frente. Ele carrega um trauma profundo do passado. Quando criança, seu pai foi morto num acidente de carro, enquanto tentava salvá-lo. Desde então, ele se culpa pelo ocorrido e lida com isso através de terapia. Ele conhece a protagonista, ela sofre de amnésia em um evento de moda e os dois se conectam instantaneamente. À medida que eles se aproximam, eles descobrem que tem histórias trágicas em comum. Juntos, eles tentam superar seus passados dolorosos e encontrar a felicidade. Ela é uma atriz em ascensão que tem uma história complicada com o passado. Sua mãe abandonou a família quando ela era jovem, deixando-a com seu pai, que lutou para sustentá-los. Ela também lida com a perda de seu ex-namorado, que morreu num acidente de carro. E por causa disso, ela desenvolveu uma fobia de carros. À medida que a história se desenrola, os protagonistas se conhecem e se apaixonam. Tenho um recadinho para você na descrição deste vídeo, deixei o nome onde está disponível cada um dos doramas para assim facilitar sua procura. Agora vamos ao número 4, estação de florescimento. Um grupo de estudantes que se prepara para a formatura tem um passado na escola que ainda os assombra. Um trágico romance que resultou numa tentativa fracassada de impedir uma decisão fatal. Deixou marcas na vida dos adolescentes envolvidos e agora a história volta à tona no presente. A protagonista está concluindo sua formação como professora e começa a trabalhar como assistente numa escola de ensino médio, onde estudou anteriormente. Ela é uma garota bondosa e tímida. Ao conhecer o protagonista, um dos seus melhores alunos, ela fica chocada ao perceber que ele é muito parecido com Ramin, seu amigo e primeiro amor que faleceu por suicídio na adolescência. O protagonista é um estudante popular que esconde uma tristeza profunda. Ele tinha duas melhores amigas que tinham interesse romântico por ele, mas uma delas finge estar apaixonada por outro rapaz para não atrapalhar a amiga. O dorama usa uns flashbacks para contar a história de Ramin e seu romance com a protagonista, além de revelar gradualmente as circunstâncias que levaram ao seu suicídio. Os protagonistas passam tempo juntos para tentar entender o que aconteceu com Ramin. A protagonista é uma estudante brilhante, uma aluna de tecnologia da informação com notas excelentes e números de fãs na internet. Ela faz vídeos de covers de música japonesa, ela tem facilidade em conhecer pessoas e fazer amigos. O protagonista é um dos melhores gamers do mundo, é uma lenda nos jogos dos esportes. Nunca deixou a fama atrapalhar sua profissão e está sempre em busca de novas vitórias. E vê pessoas e principalmente garotas apenas como distrações. A protagonista se apaixona desde o momento que o vê jogando, mas falha sempre tentando buscar as palavras certas para conversar com ele. Ele segue frio e desinteressado e mal percebe a presença dela que se esforça muito para que ele a enxergue. A protagonista é uma personagem forte e bem sucedida em sua carreira, mas sofre com um fracasso em sua vida amorosa. Quando ela conhece o protagonista, sua vida muda completamente. Ela é uma jovem executiva ambiciosa e trabalhadora que é respeitada por sua inteligência e habilidade no trabalho. É forte e independente, mas muitas vezes se sente sozinha e incompreendida na sua vida amorosa. É leal e honesta, mas também teimosa em suas crenças, o que leva a se envolver em situações engraçadas e complicadas. O protagonista é um personagem misterioso e cativante que trabalha no mercado noturno vendendo produtos falsificados. Ele é charmoso, enigmático e habilidoso em seu trabalho, mas esconde segredos do passado. Ele é capaz de se adaptar facilmente às diferentes situações, o que o torna um grande aliado da protagonista, quando busca por justiça. A química entre os dois é incrível, e você se pega torcendo para que eles superem os desafios e fiquem junto. A história te faz querer maratonar todos os episódios de uma só vez. Número 7. Mentir para o amor Os protagonistas se apaixonam profundamente quando o destino os une, mas a tragédia acaba ofuscando seus sentimentos um pelo outro. Separados cruelmente pelo destino que os uniu, os ex-amantes acabam se tornando estranhos. Depois de testemunhar a morte de seu pai, a protagonista sofre uma amnésia temporária e se sente perdida enquanto seu mundo desaba. A morte do pai do protagonista também abala sua vida, já que ele deveria herdar a empresa da família, mas é afastado por causa de jogos de poder. Decididos a recuperar o que é deles, os protagonistas se reencontram. Inicialmente, a protagonista culpa o protagonista pela morte de seu pai e reluta em trabalhar com ele, mas à medida que descobre a verdade, percebe que não tem outra escolha. Enfrentando um inimigo em comum, pequenas faíscas de romance voltam a surgir entre os dois. O protagonista é o atual vice-gerente-geral da Ocean Hotel Grove. É visto como uma figura frágil e debilitada, após ter perdido parte de sua perna num acidente descalado dois anos atrás. Ele é um homem inteligente e perspicaz, preocupado com o futuro da empresa fundada por seu pai. A protagonista é uma jovem que acabou de retornar de um tratamento médico na Alemanha. Ela sofre de amnésia dissociativa desde que seu pai faleceu na sua frente dois anos atrás. Ela é corajosa e tem uma mente ágil. A protagonista concorda em cooperar com o protagonista para derrubar Kuo-chan. E os dois fingem ser um casal. Para manter as aparências com o tempo, seus sentimentos começam a se tornar reais. Número 8. Amor maior que a imortalidade. A protagonista é uma personagem forte e carismática que nos conquista com sua coragem e determinação. Sua capacidade de ver espírito desde a infância a transformou numa pessoa solitária e incompreendida. Mas isso não a impediu de se tornar a funcionária do departamento de controle dos espíritos. É lá que ela conhece o protagonista, um espírito poderoso e arrogante que aos poucos começa a se apaixonar por ela. O relacionamento dos protagonistas é intenso e emocionante, cheio de altos e baixos que nos mantêm presos à tela. Ela nasceu com a habilidade de ver espírito desde a infância, o que a tornou uma pessoa solitária e incompreendida. Aos poucos, ela começa a se envolver romanticamente com o protagonista, um espírito poderoso e arrogante que trabalha no mesmo departamento que ela. Ele é inicialmente hostil e indiferente, mas acaba se apaixonando por ela. Ao longo da história, os protagonistas enfrentam desafios que testam sua lealdade um ao outro e os forçam a confrontar seus medos e traumas. Eles precisam lidar com a presença de King Kang, um espírito poderoso e misterioso que representa uma ameaça para ambos. Espero que você tenha gostado deste vídeo, eu adorei falar desse tema. Esta é a nossa lista de indicações de dorama com romance de mentira. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais dorama nesse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui, se gostou deixe seu like, se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas dorameiras. Até a próxima!